Se nem o braço me dás Como leão, sem coração Bicho perdido, sem se mexer Não me verás, se não me queres ver Se tudo em mim parar, não o vais notar Pois tudo em mim parou E nada em ti mudou, amor Se nem o braço me dás E cares meu corpo no chão Preso aos dias normais Se nem o braço me dás Como quem cala a canção Não me convides mais Como um navio que não chegou Como suspiro, como prever Nesse lugar não o vais ter E tudo o que tentar Não te tocou Meu espaço que te ofereci Nada em ti mudou Amor 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Talvez um dia verás que sim E ao longe queres chamar por mim Mas tudo o que esperai por ti Meu mundo que não serviu Meu tempo que hoje chegou Ao fim Ao fim Ao fim Se inscreva no canal